Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim, meu nome é Érica, esse é o canal Elo dos Sonhos Tarot. Vamos agora, leitura atemporal para o signo de aquário. Pessoal, leitura geral, várias energias, várias pessoas, não vai ressoar, não vai bater com todos. Fiquem somente com o que fizer sentido na vida de vocês, vejam as leituras dos signos fortes do seu mapa e veja também na playlist do canal as leituras anteriores para o signo de vocês, porque pode ter uma mensagem lá. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilhem para que mais pessoas recebam as mensagens. Siga o canal no Instagram, Elo dos Sonhos Tarot. E na descrição do vídeo tem o contato do WhatsApp para quem desejar fazer leitura particular. Aquário, muito bem, fazia tempo que eu não vi essa carta. A carta da lua, gente, desse oráculo aqui. Consciência. Consciência do aqui e agora, de quem são vocês, do que vocês têm que fazer. A consciência da vida de vocês, né? de entender o que é bom, o que não é bom para vocês, o que tem que ficar na sua vida, quais caminhos que você tem que seguir para fazer um presente diferente, para tornar o seu futuro diferente. A consciência da lua, anote as mensagens intuitivas. Intuição, gente. Mensagens que vêm através de sonhos, de músicas, de livros, de outras pessoas falando, de... enfim. N situações que podem trazer mensagens para vocês. Anotem, tá? Mensagens divinas, né? Se estiver ansioso, foque no trabalho. Trabalhar. A ansiedade, ela vem da gente ficar pensando muito, querendo antecipar o futuro, né? Isso causa ansiedade. Vocês ficam antecipando, premeditando, né? As coisas. Então, normalmente, a lei da atração, manifestação, vocês têm que desejar, né? Atrair, querer, né? Intencionar e soltar. Nisso que vocês soltam, vocês têm que procurar uma ocupação. Então, focar em outra coisa. Focar no trabalho, em ser produtivo, em produzir algo. Por quê? Este tempo, você não está focado no que vocês estão desejando, querendo atrair e querendo manifestar. Então, isso desfoca a sua ansiedade. Traz menos ansiedade, né? Porque tem gente que é tão ansioso que mesmo quando está focado em outra coisa, ainda fica ansioso, ansiosa. Então, foquem. Gina genuína. Deixem seus sentimentos serem o seu guia. Você está fingindo ser alguém que não é, somente para impressionar outra pessoa. Essa pessoa é errada para você. Gina genuína diz que você pode ser amada do jeito que você é. Há alguém aguardando ansiosamente que você permita que a sua verdadeira e amável personalidade brilhe. Deixe as pessoas verem o seu verdadeiro eu. Que pode ser revelado somente por meio de sentimentos verdadeiros compartilhados. Se o seu objetivo é se casar, em breve estará marcando a data e fazendo a lista de casamento. Se você já é casado, é hora de ficar mais à vontade com quem você ama. Descarte todas as barreiras falsas para os seus sentimentos verdadeiros e você será recompensado por sua coragem. É a sua verdade, né? A sua essência. Não ser quem vocês... Quem o outro quer, né? Sejam quem vocês são. Jufiel e constância. Aqui são mensagens, tá? Dos seres ascensionados, mestres ascensionados. Eu sou o amor e a luz divina. Ai, gente, que lindo. Você retirou essa carta, pois precisa preencher seus sentimentos com mais amor incondicional. O amor ao qual os humanos estão acostumados é cheio de exigências e condições. E é necessário torná-lo mais impessoal. Você precisa amar as pessoas de forma indiscriminada. E isso é um exercício importante para a evolução espiritual. Procure exercer o amor pelas pessoas que você nem conhece e que apenas vê ou ouve falar. Depois exercite esse amor com aqueles que estão à sua volta, tentando não personalizar demais as relações. Gostando de um e não gostando do outro. Enfim, exercite esse amor impessoal com todas aquelas pessoas que você sente antipatia ou repulsa. Tente ver nelas manifestação da energia divina. A presença de Deus em ação. E ame essa presença, reconhecendo-a no outro. Difícil aqui, hein? É uma situação difícil. Difícil demais. Por isso que é tão difícil, né? Amar uns aos outros. Porque, por mais que você fale, ah, eu gosto de todo mundo. Não, ninguém gosta de todo mundo. Tem antipatia, tem repulsa, tem alguma coisa. Sempre vai ter. Né? Então procurem praticar, exercitar. Que nem fala ali, com pessoas que você não conhece. Depois com quem está à sua volta. E por aí vai. Porque, assim, a gente tem... É igual o perdão, né? Ah, é difícil perdoar. É difícil. Para todo mundo é difícil. Só que a gente sabe que isso é necessário. Porque o perdão... Quando a gente não perdoa, a gente não está fazendo mal para o outro. A gente está fazendo mal para nós mesmos. Carregando um fardo, um peso. Que só a gente sente. O outro não sente nada. O outro está continuando lá, vivendo a vida dele ou dela. Agora você carrega algo que aos poucos te mata. Então pensem bem, né? Nas atitudes, nas situações. É difícil. Só que começa pelo ato de aceitar. Né? Com a aceitação do que é difícil. Cavaleiro de paus. Que é a ação, né? Que é o fazer. Que é o ir. Que é o seguir. Enfrentar as situações. Que é a determinação. Aquário. Aqui caiu três. Achei que era duas. O imperador invertido. A roda também. Eu acho que foi do jeito que elas caíram. Por isso que elas estão invertidas. Não. Elas estavam invertidas mesmo. E os enamorados. Aquário. Faz tempo que eu não leio carta invertida. Normalmente não cai. O imperador fala de vocês... Porque o cavaleiro, né? Começa com vocês tendo determinação. Fazendo. Criando. Não é nem criando coragem. Encontrando forças aqui. Porque o imperador invertido fala que vocês não têm liderança nenhuma. Sobre uma situação. Sobre a vida de vocês. Eu não sei porquê. Aqui é como se vocês estivessem... Sabe? Largando de mão. E aqui vocês necessitam assumir o controle. A liderança. Para fazer uma mudança. Porque a roda da fortuna fala da mudança. E isso não aconteceu ainda porque vocês estão... Pode ser desmotivados. Mas aqui... Vocês não estão tomando uma atitude. Por falta de confiança. Virou muita carta aqui. Ali é o logo, tá? Falta de coragem. De confiança. Uma escolha que vocês têm que fazer. Eu sei que muita gente não gosta de ouvir essas coisas, né? Ninguém gosta. A verdade é essa. Ninguém gosta de ser contrariado. De ouvir o negativo. Né? Todo mundo só gosta de ouvir que é uma boa pessoa. Que é da luz. Que é isso. Que é aquilo. Mas ninguém gosta de ouvir. Ah, você agiu errado. Você fez errado. Você tem que fazer isso. Não é que tem que fazer isso. Você não tá assumindo o controle. Você tá largando de mão. Ninguém gosta de ouvir isso. Né? As pessoas não aceitam. Essa é a palavra. Não aceitam. Eu canso de falar isso. É a aceitação. É aceitar. Não, porque só eu tô certo. Certo. O outro, erradíssimo. Aceita. Não é aceita que dói menos. Eu acho até feio isso, quando falam isso. É aceita que as coisas começam a fluir. Aceita que você tem que tomar uma atitude. Aceita que você tem que mudar. Aceita que você tem que liderar. Assumir o controle da sua vida. Pra fazer essas mudanças aqui. Aqui é a roda, ó. Invertida. Tá vendo? A roda da fortuna. Algo que tem que ser mudado. Um ciclo que tem que ser finalizado. Pra que as coisas prossigam. Mas aqui elas não tão andando. A roda tá parada aqui. Então já era pra ter acontecido algo. Já era pra ter virado a chave, sabe? Mas aqui algo não aconteceu. Porque vocês não tomaram uma atitude. Não assumiram controle sobre algo. E vocês... Eu não sei se vocês estão esperando. Mas eu acho que não é esperando. É porque é falta de confiança e de coragem mesmo. O mago. Escolham. Fazer uma escolha, né? Escolham algo. Não sei se é uma direção. Ou uma escolha que vocês têm que fazer. E fala aqui pra vocês terem determinação. Porque vocês sabem fazer acontecer. Vocês têm esse poder de manifestar, de cocriar. Só que vocês não estão confiando em si. Cinco de copas. Algo que vocês ficam remoendo. Se lamentando. Sabe? Porque o cinco de copas fala do passado. Né? De olhar sempre a mesma situação. Sabe aquele disco arranhado? O que... Ah, eu só olho pro que não deu certo. Pro que deu errado, né? Que é a mesma coisa. Pro que não aconteceu. Às vezes você pode falar de arrependimento também. As de paus. E rainha de ouros. Aqui quem virou foi rainha de copas, tá? E vocês olham pra essa situação no passado e não resolvem. Porque o cinco de copas fala de resolver algum assunto. Alguma pendência. E deixar essa situação lá. No passado. Porque águas passadas não movem ruim. E vocês têm que deixar essa situação pra poder prosseguir. Pra essa roda andar. Pra essa roda girar. Cinco de copas. O cinco de copas. Rainha de copas. Fala de se priorizar. De amor próprio. Águas de paus. Um início. Com muita criatividade. Muito... Motivador. Vocês muito motivados e motivadas aqui. Rainha de ouros. Pode ser alguém que venha ajudar vocês, tá? Alguém... Não vou falar que é um homem ou uma mulher. Porque a gente tá vendo as energias aqui. Alguém que tem estabilidade financeira. Que possa vir ajudar. Que possa vir ajudar. Porque talvez essa situação envolva, né? Algo material também. E o rei de espadas. Talvez aqui tenha uma dependência, uma codependência material. Não sei. Alguém que é muito... Estratégico. Estratégica aqui. Alguém que é muito racional. Talvez seja uma pessoa nem um pouco... Hum... Eu não vou falar que é sentimental, tá? Porque normalmente... É... Os espados, as espadas, né? Fala de pessoas muito secas, né? Mas é isso. Às vezes é por conta das... Da... Da vivência, né? Das coisas que viveu. Que faz com que a pessoa se fica assim. Se torne assim. Mas vamos lá. Vocês lidando aqui com uma pessoa que é muito assim, tá? Muito fria. Muito calculista. Não vou falar que é uma pessoa mesquinha. Mas... Mas talvez aqui por isso vocês estejam... Tão assim... Como eu vou falar? Não vou falar que vocês estão presos. A essa situação. Mas vocês estão tão incapacitados aqui de fazer... De tomar alguma ação. De agir. Aquário. É imperatriz. Vocês precisam retomar o seu poder. Pra fazer esse ciclo girar. Esse ciclo... Começar. Pra encerrar esse ciclo que já devia ter encerrado aqui. Começar esse novo. Enfim, algo que já era pra ter, ter acontecido. E não é nem que mingou. É que tá parado aqui esperando a decisão sua. A temperança. A espera. A paciência. Mas aqui fala da limpeza pra encontrar o equilíbrio. Pra se equilibrar. Aquário. O juízo. Que é o julgamento. Vocês tendo que avaliar aí... O que é bom. Dez de pausa, ó. Desapegar de um fardo. E oito de pausa ainda. Isso tudo tem que ser rápido. Porque aquilo ali já era pra ontem. E vocês estão protelando. Tem quatro de ouro ainda. Outro desapego. Desapeguem. Porque isso já é um fardo demais, desnecessário, que vocês estão carregando aí. Vocês estão carregando um fardo desnecessariamente. Um aquário. Vocês precisam fazer a avaliação. O que é bom na minha vida fica? O que é ruim sai? Preciso fazer a limpeza. Preciso fazer os cortes necessários aqui. Pra poder recomeçar. Pra poder fazer essa roda girar. Porque tá tudo empacado aqui. Esperando. Sua escolha. Sua decisão. Ó. Fim das crises. Tá vendo? Tanta curva aqui. É tudo que vocês já passaram aqui. E lutaram. Escolha de novo. Escolha o caminho. Escolha o que você vai fazer. A casa, pra que vocês encontrem equilíbrio. Pode ser mudança. Né? Vocês mudarem de casa aqui. Se libertar de algo, de alguém. A cobra. A lua. E o medo. E a estrela. E o medo. É medo que vocês têm. Né? Mas vocês sabem da necessidade que vocês têm que se empoderar. Na verdade, eu falo que é os cinco minutos, sabe? Cinco minutos fez. Se você não fizer, você não faz mais. Mas aqui vocês precisam escolher, precisam tomar a decisão, ó. A âncora. Pra encerrar esse ciclo. Pra fazer a roda girar e pra vocês recomeçarem aqui. Tem uma situação, e o coração, tem uma situação onde vocês estão com medo. Não sei se ainda há sentimentos, pode ser por isso. Mas aqui, me fala de vocês tendo que se curar de algo, vocês resolverem aquele assunto que tá pendente ali, do que deu errado lá atrás. Terem fé, confiar na espiritualidade aqui. E a raposa. Planejar. Observar e planejar. Talvez um fator aqui é porque ainda há sentimentos, né? Não sei. Ou da outra pessoa, ou vocês, né? Eu acho mais fácil vocês ter ainda algum sentimento. Ou talvez vocês ainda tenham esperança, né? De que algo possa se reverter aí. Mas você sim tem que escolher. Tomar uma decisão. E ou recomeçar. Gente, alguns casos... Por isso que tá falando aqui que ainda há sentimentos. Pode tá falando de reconciliação, tá? Por isso que vocês não fizeram nada. Por isso que a roda não girou. Porque vocês ainda têm esperança de reconciliação. Remoendo esse passado. Não resolvendo. Mas aqui vocês têm que fazer uma escolha. Têm que se posicionar. Se vocês vão, se vocês ficam. Se vocês desapegam. Ou continuam, né? Ou reconciliam aqui. Aquário. Decidam. Eu espero que tenha feito sentido. E que faça sentido na vida de vocês. Se inscrevam no canal. Curtam o vídeo. Compartilhem. Gratidão. Gratidão.